Fala pessoal, tudo bem? Leandro Piovesando, eu sou pintor aqui, direto do espaço Eu Sou Pintor, em Ferraz de Vasconcelos, hoje com uma presença ilustre, um cara que eu acompanho já nas redes sociais e é um prazer receber você aqui, Leandrão. Um prazer é todo meu. Leandro, letra J, xará, né? É, xará e Leandro, Leandro, cara, na parada. Meu, todos os Leandros é vida louca, cara. É zica, né? É, mas óbvio, porém. Que bom ter vocês aqui, sua esposa também aí. Um prazer estar no seu canal, né? Um abraço aí para todos os pintores, amantes de pintura aí, cara, a gente desenrola um pouco de tudo, cara. É, eu já vi bastante coisas, pintoras também, é. Pintoras também, pintoras também. A classe hoje está forte de pintoras também, viu? Legal. Eu tenho, está chegando uma, a mulherada está chegando nessa parte da manutenção, né? No meu canal mesmo, que antes só tinha rapaziada mesmo, você vê arquitetas, engenheiras e mulheres que estão, cara, aventurando, fazendo artesanato, coisas em casa, pintura, fazer cama, sofá. A mulher está fazendo tudo hoje. É, eu acho que esse negócio da pandemia também aumentou muito, né? O pessoal criou coragem, né? Sim. Para fazer, para ir fazer as coisas. O meu público feminino começou a chegar mesmo quando eu ensinei a consertar a máquina de lavar roupa. Eu peguei uma máquina, lavar roupa, desbuiei tudo E falei assim, ó, Dona Maria Eu fiz pra mulher mesmo esse vídeo Ô, Dona Maria, se você testar essa peça aqui, você faz o seguinte Você liga na tomada desse jeito Ela tem que funcionar desse jeito Você quer testar essa outra? Essa faz isso, essa faz aquilo, faz aquilo, faz aquilo O fato é Se você for vida louca Dona Maria, você vai consertar a sua máquina Certo? Mas se você não tiver as ferramentas pra consertar Não tiver a coragem pra mexer Pelo menos você tem a informação Pro cara que for mexer não te enganar Entendeu? Você vai falar o nome da peça Você vai falar como que a peça funciona E o cara não vai conseguir te enganar E aí foi que veio o público feminino Olha que legal E eu vejo assim, seus vídeos é legal que é bem Bem raizão mesmo, né, cara? É, sem roteiro Você não tem nada que você... esconde nada Nada, nada, nada Nada na lata E as gambiarra, né, cara? Não tem medo de fazer Não tem, não tem medo E eu ensino o pessoal a fazer gambiarra lá no meu canal Se o cara quiser, por exemplo Nesse vídeo da máquina de lavar roupa Muitos caras ficam bravos comigo Muitos caras da área Ficam bravos Porque eu peguei toda a mecânica De uma máquina Blastemp E instalei numa Electrolux E fiz funcionar E os pintores não aparecem lá pra reclamar, não? Ah, tá Tem, tem sim, tem sim Tem os caras, mas o pessoal dá várias dicas, né? Os pintores dão várias dicas Mas bronca? É Bronca não? Bronca eles dão as broncas mais escondidas dentro da dica Entendeu? É aquela bronca mais de boa É meio indireta A bronca é indireta Mas A gente fez vídeos relacionados à pintura Tem um vídeo teste De Ferrox versus TF7 De Convertedor e Neutralizador de Ferruge A gente fez vídeo no canal Tem vídeo de pintura da Casa Container Tem um vídeo que eu mostro como tratar a chapa do container E tudo E esses vídeos Eu não sei todas as coisas Eu não tenho cursos Envolvendo a área de pintura e tudo Só que eu precisava pintar a minha casa Então Eu precisei pesquisar Então do mesmo jeito que eu crio conteúdo pro YouTube Eu consumo conteúdo do YouTube também Então é aquele negócio Não dá pra aprender no YouTube Dá Porque tem uma galera profissional Zica no YouTube Inclusive o seu canal também ajuda Pode dizer que ajuda muita gente Então Eu aprendi no YouTube Mais do que conversando com vendedores Porque muitas vezes o vendedor só quer vender um produto pra você E aí no YouTube você tem Na maioria das vezes O cara é imparcial Que quer te ajudar de verdade Entendeu? Eu quero ajudar meu público de verdade Eu vou falar o que é certo Ou até o que é mais barato Que vai trazer o mesmo resultado Então no YouTube eu consegui aprender muita coisa E juntar tudo isso Pra aplicar nos meus vídeos Muitas vezes na pintura da Casa Container Por exemplo Cara, eu vejo assim Eu tava vendo até umas matérias sobre o YouTube O que você vê do YouTube no futuro? Que a gente vê o TikTok crescendo O Instagram crescendo, né? Isso Você vê que vai ter uma continuidade o YouTube? Vai Vai Porque agora tá entrando uma galera diferente no YouTube Antigamente, por exemplo Uma vez eu cheguei numa empresa E tinha um senhor lá É... Da parte de pintura, esse senhor E eu comecei a gravar ele Ele pinta os containers lá da Compas E aí eu comecei a gravar ele E ele falou assim Você tá gravando eu pra quê? Ele falou Pô, no YouTube Aí eu falei No YouTube só tem porcaria Eu falei assim Não, cara No YouTube não tem porcaria No YouTube tem coisa boa também É, meus filhos e meus sobrinhos Ficam assistindo um monte de tranqueira no YouTube Aí eu perguntei pra ele Eu falei Você teve algum vídeo do YouTube Que te ajudou a resolver algum problema? Aí ele parou pra pensar Aí ele falou assim Eu assisti um vídeo De um cara que ensina A programar o controle do portão Aí eu fui Programei Foi rapidinho Ele mostrou O mesmo motor que o meu Encontrei lá Programei e funcionou Você curtiu esse vídeo? Você curtiu? Você compartilhou o vídeo do cara? Você pôs um comentário lá? Ô, valeu, cara Você me ajudou A programar o controle do portão O seu sobrinho Que assiste porcaria Ele faz isso Esse cara que pôs o vídeo do portão Ele já tá desanimando Porque ele tem pouca visualização Não tem curtida Não tem comentário O vídeo dele não pega engajamento Porque quem assiste Quem foi realmente ajudado Pelo vídeo dele Que o vídeo útil Não teve a valorização Que precisava ter Não deu A retribuição daquilo Daquela informação Então é isso que eu falo pro pessoal O vídeo ajudou vocês Mudou a vida de vocês Em algum aspecto? Facilitou? Curti, compartilha Dá uma ajuda Porque é um trabalho louco Pra fazer um vídeo Pra gravar um controle do portão Não é fácil Não é fácil Você tem que gravar Você tem que editar Você tem que colocar Então Teve um trabalho por trás E aí ele ficou pensando Então hoje a gente tem Uma galera mais responsa No YouTube Entendeu? Então por exemplo Profissionais no YouTube Hoje a gente tem profissionais Tanto fazendo vídeo Quanto assistindo os vídeos É uma faculdade hoje Exatamente Você aprende tudo Você pode comprar um curso Você pode comprar um curso Você deve ter um diploma Deve ter um diploma Mas se o cara quiser desenrolar Ele vai assistindo Pega uma informação desse vídeo Pega uma informação desse vídeo Pega uma informação desse vídeo Ele vai conseguir Vai ser mais trabalhoso Que no curso a gente paga Pra ter o que? Mastigado ali Tudo certinho No YouTube dá pra fazer um curso Super poderoso Dá Mas você vai ter que garimpar De vídeo em vídeo Vídeo em vídeo O que eu falo pro pessoal É o seguinte Ah O Leandro falou De um assunto Que eu tô me interessando Eletrônica Porque tem gente Que não mancha de eletrônica Aí eu Eu tô fazendo Um vídeo de eletrônica Falei O nome de um componente Que o cara nunca viu Na vida dele Eu não preciso fazer um vídeo Ensinando como funciona Esse específico componente Porque no YouTube Tem um cara aqui Então Ele já sabe o nome Tudo é gancho né Tudo é gancho Cara Ele já sabe o nome Você fala um produto diferente O nome de um produto O nome de uma composição Que tem na tinta O cara vai conseguir Pesquisar sobre aquilo Vai ter informação sobre aquilo Seja no fabricante Seja no YouTube É Né Então eu acho que Essa que é O YouTube A galera mais velha A galera assiste na televisão Comentando no celular Agora tá assim Virou novela Cara Eu tenho as vezes A gente faz o podcast O pessoal tira foto Printa A TV lá A TV As vezes o cara tomando café Jantando Isso Isso Eles comentam Eles assistem pela TV Comentando no celular É Porque na TV Muitas vezes não dá pra dar like Não dá pra É Então o pessoal Ele tá assistindo e comentando É bom que aumenta a visualização É aumenta a visualização Então isso é muito legal Então eu acredito que o YouTube O pessoal falou pra mim Leandro Entra no TikTok O TikTok tá bombando Eu falei assim No TikTok Eu não consigo fazer vídeo De 10 minutos Eu não consigo Tanto que agora Eu não sei qual é o limite máximo Do TikTok Eu não sei Acho que é 3 minutos Sem chance O Instagram que aumentou agora Acho que tá o Reels É Tem Dá pra fazer live no Instagram Tudo Mas é Tem o IGTV né Mas no TikTok Eu não consigo fazer vídeo Muito curto É Os meus vídeos tem Uma hora de duração Tanto que meu vídeo Tem trailer Eu fui um dos primeiros Eu fui um dos primeiros no YouTube Eu comecei a fazer trailer Pra vídeo Porque eu fui contra a mão Total Enquanto todo mundo fazia vídeo De 10 minutos 15 minutos Eu comecei a fazer vídeo De uma hora Porque eu fiquei indignado Eu falei Caramba Meu vídeo Tá completo Sabe o que é um bagulho completo Eu não tenho que ficar peneirando Em 50 60 vídeos Tudo a informação Tá num vídeo só Eu dou um trabalho lascado Pra gravar Um trabalho lascado Pra fazer o vídeo E editar né É muito Demorar E você edita tudo né Isso Informação gratuita Eu falei assim Se o cara quiser ficar burro Ele pula Se quiser ficar inteligente Ele assiste até o final Então eu Logo no começo do YouTube Quando Ele dava limite de tempo Pra gente né Ele dava limite de tempo 7 10 minutos Ele foi assim Fomentando Não tinha Eu sempre trabalhei no limite do YouTube Hoje não Hoje ele deixa você pôr vídeo de horas Mas eu Meus vídeos tem uma hora de duração Quando que você começou no YouTube? Ah Faz muito tempo Cara Na verdade A minha esposa Criou um canal pra ela Pessoal Que ela colocava os vídeos dela E tudo E E aí A gente começou a namorar E eu apareci E falei Aline Põe um vídeo aí Porque O pessoal da empresa Duvidava das coisas que eu fazia Então o meu canal começou A base de Ah Eu chego na empresa E falo assim Não Eu tô montando uma moto em casa Cara Para de mentir Para de mentir Para de mentir Cara Estou fazendo um gelador eólico Cara Muito louco Tá gerando tanto de energia Para de mentir Cara Fiz um compressor de ar Com motor de geladeira Muito louco Cara Meu Controlador de pressão Trabalha com 200 PSI 200 PSI 200 PSI Cara Para de contar mentira Eu falei Não Tem que fazer uns vídeos Para provar Para essa galera Então o YouTube ficou Justificativo Aí o pessoal falou Sem poleno Ensina a gente A regular um pressostato Do compressor Né Foi o primeiro vídeo sério Que eu fiz de verdade Cara Porque os vídeos Que eu fazia É só para provar Né Então foi o primeiro vídeo sério Que eu falei Tutorial Foi o primeiro vídeo tutorial E eu falei assim Pô 2012 Então o canal É antigo Nossa Caramba É O primeiro vídeo do canal Que a mulher colocava 10 anos agora 2009 2009 o canal começou Caramba Bem no comecinho mesmo Aí eu coloquei o vídeo Do pressostato Aí eu tive Porque era só vídeo zoeira No canal Né Aí Eu coloquei o vídeo Do pressostato E eu tive um feedback Muito legal Eu me senti bem Porque no YouTube Nessa época Era só xingamento Cara Nada estava bom Nessa época O que você fizesse no YouTube Você era retardado Você era burro Você era não sei o que Os caras só criticavam E eu fiz o negócio Do pressostato Cara Começou a vir elogio Tá ligado Ó O dentista lá Eu consegui Consertar o meu compressor Porque a gente não tem ideia De onde tem o compressor Né Muita gente acha que o compressor Só tem na pintura Mas o dentista usa o compressor É Então O tecpintor está usando O compressor de dentista Para fazer aerógrafo E não faz barulho nenhum também Dependendo do apartamento Que o cara for trabalhar E tudo Cara O dentista falou Consegui consertar o meu compressor Eu estava com agendamentos marcados Crientes esperando E o cara não fez E o cara estava Tipo Super emocionado Que ele conseguiu ir lá E consertar Através de um vídeo do YouTube Entendeu E agradecendo mesmo E é o tipo de gente Cara Que fica tão agradecida Que quer mandar dinheiro Para você E tão feliz Que o cara fica Pô Eu consegui Eu aprendi Mexendo nesse negócio E o cara Fica animado Quer aprender mais E mais E mais Se der um pau É o cara É o cara que tem dinheiro Para contratar um técnico Para mexer no compressor dele Muitas vezes tem até um contrato Fechado com a empresa Para fazer isso Mas Num apuro Ele sabe mexer Entendeu Num apuro Ah Eu Fazer um vídeo de carro Por exemplo Motor de carro A maioria das pessoas Que assiste meu vídeo São pessoas Bem de vida Tem seguradora Tem tudo Mas eles Querem aprender a mexer Porque se der um pau Na rua Na estrada E for um negócio simples Muitas vezes ele mesmo Consegue desenrolar Que ele sabe Pelo menos Eu sei Ou não é enrolado Pelo mecânico Também depois Eu acho que é o principal Também E a gente pega Quando eu falo de automotivo Quando eu cair na parte Do automotivo A gente fica Desvendando mitos Vapor de gasolina Girador de hidrogênio No canal A gente desvenda Todos esses mitos Que nem fiz um vídeo Testando um turbo Do chinês De 180 reais Ver se realmente funciona Nós testamos mesmo Não é colocar no dinamômetro Não Nós aceleramos tudo Mesmo para ver E faz teste De comparativo de tempo Tiramos um racha Com o cunhado Uno versus Fiesta Para ver Se teve diferença Mesmo Na potência do carro Então Na parte automotiva Eu caio nessa Parada dos mitos Mas as pessoas Voltando na questão Do compressor As pessoas se sentem Muito felizes Por ter aprendido Por ter conseguido Consertar E são muito gratas Com isso Então viram Escritos fiéis Do canal E aí a gente fala De outro assunto No meu canal Aleatório É, tem de tudo lá Tem de tudo O canal tem de tudo Então muitas vezes O cara A gente foi para Capitório Eu e a mulher Pô, tem a viagem Nossa de Capitório E vocês vão dar muita risada Se vocês assistirem A viagem de Capitão Vocês vão dar muita risada Porque é zoeira Do começo ao fim E mostra os lugares Maravilhosos Top Então eu trabalho Com alvenaria Mecânica Elétrica Parte de pintura Também a gente já Trabalhou Já fez O vídeo no canal A gente abriu os Arlés Lá você fazendo Isso Moto Você abriu o Arlés Inteiro, né Fiz autópsia Da Arlés Autópsia Da Arlés A Arlés Na verdade É uma bomba Hidráulica É uma bomba hidráulica Igual o macaco hidráulico Mesma coisa Se você for partir Muita gente fala assim Leandro, dá para fazer Uma Arlés Super poderosa caseira Que eu tenho Os produtos Super poderosos caseiros Você faz caseiro lá Que o super poderoso caseiro Ele é melhor Que o original É um produto Que é tão bom Que pode ser até comercializado De tão poderoso que é Que é o nível caseiro Extremáximo Garantia vitalícia A mulher lembrou bem Garantia vitalícia Então O pessoal falou Leandro, dá para fazer Uma Arlés Super poderosa caseira Falei, dá Dá para fazer Ah, eu tenho que partir De que princípio? Uma VAP? Não A VAP não Porque o fluido Que passa pela VAP É muito volátil A água Né E a tinta não A tinta é mais densa Então a VAP Não tem capacidade De pressurizar a tinta Não tem como pressurizar A água Ela pressuriza Um fluido de freio Por exemplo A VAP até pressurizaria Mas a tinta Não Então a tinta Você tem que ter Uma rotação mais baixa Né E uma discursão Do pistão ali Maior A VAP Discursão Do pistão Da VAP Pode ver que é Arregaçando Né O Arlés já é mais lento Mas é Então Arlés é um pino Né O pistão Da Arlés é um pino Que desce e sobe Uma bielinha lá Então se você pegar Sabe aquelas prensas hidráulicas? Aquelas prensas convencionais Se você pegar o cabeçote de pressurização Daquelas prensas E você colocar uma bielinha e um motorzinho ali Você tem um wireless, cara Você tem um wireless Ela vai bombear, é lógico que falta válvulas Falta a retrolavagem Montar todo aquele sistema Mas pra puxar tinta e pressurizar na ponta lá Vai pressurizar com trocentos do meu PSI Que é a bomba hidráulica Então dá pra fazer uma caseira Dá pra bolar uma caseira Mas parte desse princípio Então a gente desmonta, explica Dentro dessa explicação Por isso que o vídeo fica grande E vai indo E vai indo Dentro dessa explicação a gente vai falando Milhares de possibilidades Que pode ser construída, feita Como que fez, como que chegou naquilo ali Então tem toda uma história Eu vou falar por exemplo de banheira A gente tá montando Pra vocês que a galera da pintura vai gostar Porque tá premium O negócio tá premium Nós estamos montando uma suíte de motel Dentro do container Suíte de motel Com espelho no teto e os caçambal Tá muito louco, cara Muito louco Muito louco E aí eu coloquei banheira de hidromassagem Você não vai alugar não É A pernoite não Te aluga 400 reais A pernoite Só que o café da manhã É bem pobrezinho É duas bolachas traquinas Não tem só foto na parede não Isso, dois todinhos A minha mãe falou de pôr foto na parede Viu mãe? Porque eu não vou colocar Vou colocar uma foto aleatória Senão o pessoal não vai alugar É Vai broxar Então mais um Cara A questão é a seguinte Cara Eu fui fazer o vídeo da banheira Da Suíte do Coito E o vídeo da banheira tem uma hora Só falando da banheira Aí você vai dizer Como é que o cara consegue encher linguiça? Uma hora Uma hora falando de banheira Não, não é isso A gente fala sobre a banheira em si Que a gente comprou A gente mostra como é fabricada as banheiras Mostra os tipos de banheira E de quebra a gente vai no motel Nós fomos em três suítes de motel Mostrar as banheiras que são utilizadas no motel Que são usadas todos os dias E as banheiras diferentes que eu falei Falei Ah, tem banheira que não tem água É ar Borbulhas de ar Eu fui mostrar isso Eu desmontei o motel Eu desmontei a tampa Pus a câmera lá dentro Desmontei Aquele painel Que você controla as luzes Eu fiz uma autópsia do motel Um rumo que funciona o motel por dentro Que aí um ganho Eu tô lá pra desmontar a banheira Porque eu não vou desmontar o negócio Então dentro desse vídeo O cara vê A prática A teoria Entendeu? A informação técnica Que ele precisa Ele terminou de assistir esse vídeo De uma hora Ele pode dar aula Pro cara que vende banheiras Entendeu? Que o vendedor Não sabe tanto É porque o vendedor vende Isso Mas não sabe ali Como é que funciona Na prática ali Exatamente Eu não sabia Mas eu pesquisei 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 Eu ligo Pros caras Né? Ó Fábrica de banheiras Como que é? Como que funciona? Eu e ela passamos nas lojas Entendeu? A gente ia num motel Em vez de fazer coisas Entendeu? É A gente ficava analisando A banheira A gente ficava analisando Mas tem que aproveitar o tempo também Exatamente Então quer dizer Eu falei Só cuidado pra não gravar coisa errada Se você viu o vídeo Esse vídeo aí É tudo sobre banheiras Esse vídeo é tudo sobre banheiras Depois eu lancei um vídeo A parte só da bomba Da banheira Como que funciona a bomba Depois eu lancei um vídeo Só falando sobre Aquecimento elétrico Da banheira Que é um negócio diferente Se você assistiu o vídeo Tudo sobre banheiras Você vai analisar o vídeo todo E vai falar assim Eu posso deixar até na mão De um editor Falar assim Ó Corta esse vídeo pra mim Deixa esse vídeo com 10 minutos O cara não vai conseguir Cara Porque é uma ajuda de ação Que é muita informação da hora O cara assiste Ele dá risada Ele aprende Então eu não consigo fazer vídeo Mais curto que isso aí E vai juntando Vai vindo um assunto com o outro Vai vindo um assunto com o outro E aí vai indo E você tem informação Nessas áreas? Cara eu tenho Elétrica Sol Elétrica Eu trabalhei Com elétrica e eletrônica Mas assim Eu tenho um curso De 60 horas no Senai O dia É elétrica básica Aquela elétrica Não chegou a pegar Certificação De CREA Nada Nada Mas eu trabalhei No lugar de quem Teria que ter isso Entendeu? Foi contratado A empresa Que foi obrigada A me contratar Falou assim Calma aí Esse cara Não tem curso Não tem porra nenhuma Como é que você Como é que você Quer que eu Contrate um cara Desse aqui E a outra empresa Falou assim Não cara Você vai contratar Entendeu? Que esse cara aí Ele é zica Ele é foda E aí os caras Me contratou Então imagina Você Uma Uma Vamos lá Você vai Contratar uma terceirizada Pra cuidar daqui Do seu estúdio Pra cuidar de tudo Uma terceirizada Você vai contratar Essa terceirizada Aí você chega E fala assim Meu Eu quero esse editor Entendeu? Aí a terceira Ela fala assim Não Mas a gente tem os nossos Que os caras Tem os cursos Tudo Tem isso Tem aquilo Não Eu quero esse cara Entendeu? Então a empresa Fez isso comigo Então eu Eu tinha que mentir Os meus chefes Não da terceirizada Mas da empresa Que é a principal Sabia que eu não tinha Curso nenhum Mas quando eu Entra na sala de reunião Pra falar com os caras Da antiga Eletropaulo Né? Fala Não Ele tem faculdade Entendeu? Ah você fez faculdade Aonde? Nós inventava a tua história É Entendeu? Mal sabe Mas qual que é o nome Da faculdade que você fez? O curso Se Fodendo 2000 Né? É um curso que Meu Doutorado E os caçambal É o curso Mais foda Que existe Eu acredito Que a maior parte Dos pintores Que tem curso No Senai Fez o curso Se Fodendo 2000 Até mesmo antes De fazer o curso No Senai A maioria dos pintores Já fizeram Com certeza Começaram E erraram E você aprende Você aprende Na prática Na prática E você nunca mais Esquece E é um curso Que não é gratuito Eu falo pro pessoal Que é o curso Que tem um custo alto Porque se você erra Você tem que pagar Do seu bolso E consertar O seu erro Então tem um custo O curso Se Fodendo 2000 E é caro E é caro E as vezes O cara não aprende Patina Patina O que A moral do curso Se Fodendo 2000 É o que Não desistir Nem que você fique Sempre em recuperação Entendeu Você não pode desistir Que se você desistir Você não aprende Aí se você Continuar 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 Uma hora Vai dar certo Vai dar certo E aí você tem Falado Meu Eu vou até As últimas consequências Você vai perdendo dinheiro Com isso Eu abri uma oficina de moto Com curso Se Fodendo 2000 E essa oficina aí Nós apanhou Nós apanhou Nós teve que refazer Motor do cliente e tudo Ficar no prejuízo Porque eu falo É o custo É o custo De você refazer Uma CB500 A gente pegou pra mexer Deu pau no motor A gente fez o motor todo A moto já vinha dos mecânicos Ninguém dava jeito Na moto Não sei o que Então pegou a moto na caixa Tudo caixa de papelão O cara chegou O cara chegou com a carcaça Da moto andando Com as duas rodas E duas caixas Papelão com peça do motor dentro Cara nós fez o motor tudo E aconteceu o que aconteceu Com outros mecânicos O motor deu problema Só que os outros mecânicos Abandonou a moto do cara E a gente não A gente perdeu O nosso lucro Ficamos no prejuízo Mas a gente consertou o motor E a gente descobriu Qual que era o problema Que os outros caras Haviam desistido Lá atrás Daquele problema Entendeu? Que na verdade O carburador dela É meio deitado E acabava que A torneirinha Ela funciona com vácuo A torneirinha de combustível Então só quando você Liga a moto Você liga a moto Ela começa a consumir A gasolina da cuba do carburador E aí o motor gera vácuo O vácuo abre a torneirinha Para descer o resto De combustível Para baixo Se essa torneirinha Não fechar Se esse vácuo Parar de funcionar Pode encher As cubas dos carburadores E dar calça hidráulico No motor Vai gasolina E dar calça hidráulico Dentro do motor E era a torneirinha Do tanque nela Mas a gente descobriu Do pior jeito A gente teve que refazer O motor De novo A gente cheirou o óleo Analisou o óleo Entendeu? Porque Quando não tem opção De desistir Quando não há opção De desistir O cara tem que dar um jeito Cara Tem que dar um jeito A gente Meu, o que aconteceu O cara Puta que dá merda E nós A oficina nossa Era muito pequenininha Cara Entendeu? E arcar com o prejuízo daquele Foi um aprendizado Para nós A única coisa Que a gente teve de lucro De toda essa Carnice que aconteceu Foi o aprendizado final Foi o aprendizado Foi o aprendizado final É o único lucro Que a gente tem E é um negócio Que a gente pode levar Para a vida toda E ninguém vai tomar da gente Que é o conhecimento Que é o conhecimento É Isso é legal Porque assim É o que você falou A gente Aprendendo ali A gente tendo a experiência Não tem o que paga É Não tem o que paga Você O conhecimento Vai te trazer O que você precisa Para levar a sua vida O cara Muitas vezes Tem gente que se prende Muito ao emprego Ah Se meu patro Não mandar embora O que vai ser da minha vida Se você tiver muito conhecimento Cara Se você conhecer um pouco De todas as áreas Você nunca fica desamparado Você se garante No negócio Entendeu? Então muitas vezes O cara está trabalhando Em uma empresa Mas ele mancha de pintura Né Faz uns bicos por fora Está sempre dentro da alha Ali aprendendo Cara O cara tem uma herlesa aí O cara não fica parado O cara não fica parado Tem serviço demais Para ele fazer Eu acho também Isso aí Eu vejo isso também Quando a gente começa A aprender várias coisas Assim né E não desanima né É Vamos aprender isso? Vamos Ah vamos aprender aquilo? Vamos Hoje eu falo para a galera Hoje eu não fico desempregado YouTube acabar Instagram acabar Eu vou ter serviço Porque eu vou fazer Outras coisas Sim Eu acho que o segredo É esse né A gente não tem medo Não tem medo E as vezes o cara Fica lá Trabalhando 5, 10 anos Ganhando 1.500 reais E satisfeito Com medo de perder Com medo de perder ainda E eu falo para o pessoal Arrisca Dá uma de louco Você quer virar patrão De você mesmo Não é fácil Mas tem que dar uma de louco Esse negócio de economia Eu sou um cara Que nunca guardou dinheiro Eu sempre gastei Tudo E eu falo para o pessoal Que eu fico assistindo Aqueles coach Ah o coach Você tem que fazer uma economia Fazer investimentos É assim Tem que investir Investir Eu acho que a ideia Das pessoas Qual que é a ideia Que a gente tem que ter Não é economizar mais É ganhar mais Ganhar mais Você economizar mais Você vai ter que Se Não vai ter privilégios Que você teria Você vai ter que Tem a palavra certa Para isso Não está saindo agora É isso Privar Você vai ter que se privar De alguns privilégios Certo Se você ganhar mais Não Você pode continuar Com seus privilégios Você vai estar ganhando mais Eu penso assim também Às vezes o cara reclama Por exemplo Ah subiu a gasolina A gasolina está subindo Só reclama É Por que ele não tenta Arrumar condição Para ganhar mais Para suprir essa falta Exato Essa dificuldade Meu Dá uma de doido Começa a fazer dois trampos Entendeu Vê o que vai dar melhor O que vai dar mais certo Se o cara não tentar Não Eu Eu estava assim Eu estava trabalhando E com o YouTube Trabalhando E com o YouTube É dois trampos Hoje você só É só Só né Só 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 YouTube Mas assim Chegou uma certa hora Na empresa Que eu estava recebendo Oito mil reais Eu estava com salário De oito mil Na empresa Eu tinha uma vaga Para o meu carro Entendeu Na administração Tudo certinho É Conversava com o chefia Com os caras todos O sonho que muitos amigos meus Têm vontade de ter Né Anda lá De caminho social Pá Eu não conseguia Rasgava Subia Era peãozão Sempre fui peãozão Zoava com os peão Uma zoeira total Só que é o seguinte Cara É O YouTube estava dando Uma renda De dois mil reais Na época Dois mil reais Eu lançava Isso quando? Quantos anos atrás? Isso em Dois mil E Dois mil E Dezesseis Isso Dois mil Dezesseis Dois mil Dezessete Fazendo dois mil reais Eu lançava um vídeo por mês Um vídeo por mês Comecei a construir a Casa Container Estava com o projeto Casa Container Também lançando um vídeo por mês Caramba Aí o pessoal da empresa Eu era um supervisor Que ganhava periculosidade Mesmo trabalhando No administrativo Eu ganhava periculosidade Aí os caras falavam assim Um outro supervisor Ficou com inveja de mim Porque eu ganhava periculosidade Porque o Leandro Ganhava periculosidade Se ele era supervisor Eu subia no transformador Eu trocava o motor Junto com os caras Não dava certo social pra mim Que rasgava a camiseta Tudo Que ia ajudar os caras Eu tava na Dentro da Eu nunca gostei De ficar sentado na minha sala Eu chegava na sala Redigia dois Três e meio E saia de novo E ia pro campo de novo Ah, o Leandro Leandro, por que você ganha periculosidade? Foi porque eu sou foda Entendeu? Porque eu resolvo o problema Entendeu? Se não existe Nós fabrica Nós faz Desse jeito que resolve Não, você não pode Você é supervisor Você não pode ganhar periculosidade Aí que foi aquele negócio Movido pelo Muita gente Fica lá Beleza, meu salário vai cair pra quanto? Cinco mil Tá bom Eu vou me endividar Porque Você conta com os três mil reais Que tava ganhando O nível de vida Se reduzir Se eu tava ganhando Como eletricista Tava ganhando três e quinhentos Né? Como se eu fizer Eu tô ganhando oito Mas antes eu vivia com três Tava dar certo Quando eu fui pra oito Pô Já tive que Ir trabalhar de carro Já tive que comprar roupa social Que eu não tinha Só tinha um uniforme na empresa E outra Ao seu redor Amplia, né? Você tem que pagar alguma coisa Pra sua Isso Um curso pra filho Né? A perua, né? Tudo isso aí, cara Porque a vida da gente Eu trabalhava Doze por trinta e seis De repente Fui trabalhar todos os dias da semana É Eu cheguei pros caras Falar assim Se eu ganhasse cinco Desde o começo Eu estaria de boa Eu tô ganhando cinco Desde o começo Mas eu já tô ganhando oito Já faz seis meses Vão tirar esse dinheiro de mim Eu não aceitei, cara Eu não aceitei Não aceitei Falei Se vocês não verem O meu lado Falei pros meus chefes Se vocês não verem Eu vou pular fora Eles não acreditou Porque os caras Que tá nessa área aí Eles zelam muito Pra marmita deles, né? Ah, minha mãe Eu cheguei no ponto Legal Eu dou um fonte É que é o negócio Se você sabe fazer um pouco de tudo Você não tem medo de nada, cara Você é super seguro de si Falei Não vou ficar mais aqui Larguei Os oito mil Que viraram cinco E fiquei com os dois mil do YouTube Saí Falei Vocês vão me mandar embora Eu vou processar vocês Aí eles me mandaram embora E aí eu fiquei em casa Comprei câmera Comprei os negócios Pra melhorar a imagem O som O áudio, né? Meus inscritos merecem O bagulho foda Gastei parte do meu dinheiro Nisso aí E aí comecei a gravar os vídeos Direto Mais frequente Entendeu? Uma vez por semana Cara Tive um resultado maravilhoso A galera Deu um apoio muito louco pra mim O canal foi crescendo Quer dizer Teve que acontecer Um alto e baixo Desse aqui Pra eu me arriscar A partir pro YouTube Senão eu não ia me arriscar É A água bateu na bunda Se o salário continuasse Oito mil lá Eu ia ficar lá Tava lá até hoje Entendeu? Mas aquele negócio E não tão realizado Quanto hoje E não tão realizado Quanto hoje Com certeza Agora É o que eu falo Você tem que ter um plano B Você tem que ter uma Uma segunda via Então A galera que Trabalha com Com pintura Até mesmo Tá trabalhando numa empresa Tem uns bicos por fora Cara Não desista dos bicos não Segura os bicos Faz cliente Nem que você consiga fazer Nem que você consiga fazer Uma vez por mês Um serviço Mas você tem um plano B Se der errado aqui Você vai pra cá E vai que daqui Dá mais certo Que lá Né? Então É isso aí Tem que A galera Pega conhecimento E bola pra frente Cara Não tem medo De sujar carteira Esse negócio É tudo papo furado É Eu vejo que assim A maioria dos pintores É autônomo né O cara trabalha Por conta ali Mas ele depende só Daquele cliente E ele é sozinho É No máximo ele tem Uma equipe ali Mas ele não consegue Atender Muitas obras né Então se ele não tiver Alguma reserva Alguma fonte De renda extra Ele vai ficar Na mão do cliente A menos que ele tenha As manhas de pegar cliente né Muito cliente né Então o pintor Tem que fazer Tem que ter Esse jogo de cintura também né Cara E eu acredito que Pra ele conseguir cliente Ele tem que ter Um preço bom Competitivo né E pra ele conseguir Um preço competitivo Sem se matar muito Ele tem que ter equipamento Então o cara Tem que ir comprando As coisas dele Devagarzinho né Ter Um arsenal ali É No caso assim Da pintura O pintor hoje Ele tem que se profissionalizar Cada vez mais né Porque a gente tem visto Na pintura Diferente por exemplo Não sei como é que é Na Na parte de Mecânica De elétrica E tudo mais Mas qualquer pessoa Pega um pincel Um rolo Diz que é pintor Hoje em dia Tá assim E tá bem difícil De conseguir Até Prestador de serviço Por exemplo Conseguir um ajudante Um outro pintor Pra trabalhar Na parceria Então o que a gente fala O cara tem que se profissionalizar Cada vez mais Pro cliente ver Pô Esse aqui é profissional Não Esse aqui é pé de chinelo Porque aí o cara Vai justificar o preço dele Exatamente Isso profissionaliza Com o que Primeiro Saber se portar Saber fazer um bom Atendimento Usar um equipamento Que vai aumentar A agilidade O rendimento Do serviço dele Tudo isso Que é o seguinte Eu fiz tudo Em casa Mas eu me coloco No papel De um cliente Que teria que contratar Cara Por que eu faço tudo? Porque dificilmente Eu consigo uma mão de obra Que faça melhor Do que eu mesmo faço Fazer cagada Eu mesmo faço Vou fazer cagada Deixa comigo mesmo Aí Tudo bem Eu pintar lá Por exemplo A suíte do coito Se eu fosse Contratar alguém Para pintar a suíte do coito Não pode ser Qualquer um Tem que ser O cara Entendeu? A gente está investindo Uma grana pesada Lá dentro Então não pode ficar Uma pintura meia boca Tem que ficar uma pintura Uma boca inteira Tem que ficar bom A pintura do container Por exemplo Se eu fosse contratar Alguém para pintar A pintura do container Tem que ser Um pintor de verdade Entendeu? Caso contrário Eu falo Não, eu mesmo vou fazer Porque se eu não conseguir Encontrar um cara bom Eu mesmo faço Eu fui contratar Por exemplo Um vidraceiro Para fazer uma janela Da casa container Putz Quando você sabe Fazer um negócio E contrata alguém Para fazer É muito complicado Porque é um defeito Em todo lugar Eu trabalhei em pizzaria Eu fui pizzaiolo Então Eu vou comer uma pizza Cara Eu acho 60 defeitos Porque eu sou demais Eu sou de menos A massa está assim Fermentos Você entende do negócio O cara foi pôr a janela Cagou na minha janela E eu me arrependi muito De ter economizado Sabe? Bateu um arrependimento Muito grande Serraleria de alumínio Eu não tenho ferramenta Para serraleria de alumínio Não dá para mexer Fui contratar um outro cara Lá da cidade O cara é caprichoso Sabe o cara que Você vê a qualidade Do serviço do cara As maletas de ferramenta Do cara É outro padrão As ferramentas dele É outro padrão Os ajudantes dele Organização Total Ele pede um pano Para você Ele pede uma vassoura Ele pede uma pá É outro nível É outro nível Então depois que eu patinei Na janela principal E aí eu contratei O cara certo Para pôr o espelho No teto da suíte Não podia ser um cabaço Para pôr o espelho No teto Você está dormindo Pô Cai o espelho Na sua cabeça Tem que ser o cara Então é aí que O cara que tem os cursos O cara que trabalha limpo O cara que trabalha da hora Que ele se destaca É nessa hora Que eu vou divulgar Para todo mundo Esse cara Esse cara vai aparecer No vídeo Lá eu vou falar assim Meu Ele não fez serviço de graça Ele cobrou E eu vou falar Esse cara é zica Olha o serviço Que esse cara fez Top demais Então no container mesmo Eu fiquei com muito medo De contratar alguém Para pintar Na época A gente até Tinha condições De contratar alguém Mas eu fiquei com muito medo Porque era um negócio diferente Entendeu? Não é uma pintura automotiva Não é uma pintura automotiva E não é uma pintura de alvenaria Sim Por que não é uma pintura automotiva? Porque no automóvel A chapa é fina E muitas vezes Se a chapa estiver podre Você troca ela Ok? Lá no container não Você tem que tratar E deixar o acabamento É A chapa é grossa Então se tiver um podre Lá o podre não está Ponto de furar a chapa A chapa tem dois milímetros Ah o podre comeu Zero alguma coisa ali Dá para você tratar Então muitas vezes O funileiro Não teria as manhas De tratar aquele podrão Que estava lá Para fazer a pintura Então eu tive que pesquisar Na área Dos caras que reformam Aqueles barcos, navios Que aí tem um veleiro de ferro Como é que o cara Reforma um veleiro de ferro? Como é que ele trata O negócio que está no mar? Então eu comecei a pesquisar isso Metal de sacrifício Eu pesquisei tudo isso aí Tem um metal de sacrifício Que os caras põem no veleiro Que ele enferruja esse metal Para não enferrujar o veleiro Como que funciona? Pesquisei até sobre a questão Malha de ferro Que os caras põem Para sacrificar essa malha Em vez da estrutura Do prédio, do edifício Que funciona de maneira elétrica Pesquisei sobre tudo isso aí Na época Convertedor Neutralizador de ferrugem Fiz vários testes Testes práticos Porque eu vou investir Num produto Para mexer na minha casa Eu quero que esse produto Dure o máximo De tempo possível Porque a vida útil Da minha casa Depende daquele produto Então eu fiz Testes práticos Alguns deles Estão até no canal Para entender O funcionamento Fiz pinturas Quanto tempo Que você já pintou Ah, vai fazer um ano já Um ano Não tem podre Não tem? Nada, nada Que tinta que você pintou? Eu tratei o ferrugem Com escova de aço Então eu passei a escova de aço Para tirar todo o grosso do ferrugem Eu passei o TF7 Não uma vez Mas foi umas duas vezes Se tiver um solzão batendo Melhor ainda Quando ele está quente Ele age muito mais Do que quando ele está frio Se você esquentar no micro-ondas Você vai ver a velocidade Que ele age muito mais rápido Do que ele frio Então eu passei o TF7 Ele já converteu E faz a base Para a pintura Sim Aí eu peguei um zarcão Da massa Que foi o mais barato Que eu encontrei Com uma qualidade razoável Apliquei o zarcão todo No contêiner inteiro Tudo no zarcão Então teve um custo A pintura teve um custo Foi Quatro latas de 20 litros De zarcão Nossa Por dentro e por fora? Não, por fora Só por fora? Só por fora Caramba Aí foi quatro latas De 20 litros de zarcão E aí depois eu passei A tinta da Anjo Tintas Tinta emborrachada da Anjo Muito top Que tinta top Meu Ficou 100% Cara O contêiner eu pintei de branco Porque eu estava pesquisando Por questão térmica Todo mundo fala que é quente Quente, quente O branco repele o calor Cara, você pode pintar de branco E não esquenta mais nada Se eu soubesse disso Eu tinha economizado até No revestimento térmico Porque o meu revestimento térmico É um dos mais top Dentro da casa Só que eu não sabia Dessa parada da pintura Se eu tivesse pintado de branco Cara E o fato de ser emborrachado Ela cria uma camadinha Que Nossa No wireless Espirrava Que é um reboco mesmo Cara E fez uma pintura perfeita Você pintou em cinco horas? Eu pintei em cinco horas Toda casa Tudo no wireless? No wireless Foi rapidão Quantos metros tem lá? São quantos containers? São quatro containers A parte de cima da casa O projeto total é cinco Mas a parte da casa mesmo São quatro containers De 40 pés Que é aquele de 12 metros São dois containers De 40 pés De 12 metros E são dois containers De 20 pés De 6 metros Deixa eu te falar Eu e a Júlia De vez em quando Ela comenta esse negócio De container Vale a pena o investimento? O investimento do container É assim Hoje ele está mais caro Então ele chegou muito Está na moda também Ele chegou perto da alvenaria Está palha a palha com a alvenaria Quais são as vantagens Que eu posso falar hoje Que não é nem questão Muito financeira É mais questão de praticidade Porque careceu muito Na época eu paguei 4 mil reais Num container De 40 pés Que é aquele de 12 metros Paguei 4 mil reais Hoje um container desse Está 20 mil Nossa 20 mil Então encareceu Só que qual é Que é a vantagem principal? É por causa do aço Isso daí? Ou porque está na moda? Não Por causa desse negócio Que aconteceu aí Dessa pandemia que teve O que aconteceu? A importação foi muito grande O pessoal ficou em casa Comprou O pessoal ficou em casa E comprou Comprou muito A loja do mecânico Que é patrocinadora do canal Teve um Um boom Não só ela Mas todas as empresas Americanas Submarino Todas elas Teve um boom De compra Então um container Como é que o container Chega para nós? Meros mortais Como é que ele Vira um descarte Para a gente reutilizar Ele tem a vida útil dele Chega uma certa hora Que o cara Que faz a averiguação Tem a vistoria Que a gente fosse de carro O cara bate um martelinho Lá nos podres do container Se furar Ele dá Como E não pode ser reutilizado Esse container Ele pode ser reformado Para passar para a vistoria Pode Eles cortam a chapa Que está podre E coloca outra Só que chega uma certa hora Que não vale mais a pena Esse container Tem quatro Cinco emendos O assoalho Tem que trocar Uma madeira do assoalho Que está quebrado Que a empilhadeira Entrou e quebrou A borracha da porta Está vazando Não está íntegra Então a empresa Que for pôr esse container Para rodar de novo Tem que trocar tudo isso Aí o cara fala assim Compre um container novo Mas na importação Não tinha container novo Para comprar Porque os metais também Tem uma crise do aço Crise do Está muito caro Então aí Não tinha container novo Para comprar Os containers que é Para descarte Foi tudo reformado Para rodar de novo Então teve uma falta De container no mercado A demanda continuou O pessoal quer container Então a demanda subiu O produto acabou O valor foi para a estratosfera Entendeu? Então hoje A única vantagem Do container é o que? Você ter a mobilidade dele Que a alveinaria não tem Você mover de um canto Para o outro Se for necessário Você não tem que Virar parente do pedreiro Porque o pedreiro Fica na sua obra de alveinaria Por muito tempo Só para secar uma laje Para curar uma laje Para você tirar as escoras Demora 28 dias É 200 dias Então o container é muito rápido Você não vira parente do pedreiro Você não tem que ficar Comprando um monte de madeira Então o serviço de carpintaria Não existe E a obra acontece muito mais rápido Então hoje o container Ganha por agilidade Só por isso Você está montando a casa Você não está construindo Pegar a matéria-prima A casa que eu vendo era esse Você pega a matéria-primas E transforma em uma viga de concreto Nisso e naquilo Casa container Não, você monta Então você contrata um montador de drywall Você contrata um cara Para instalar uma janela Para você Então é uma montagem Então a única vantagem do container Agora é essa Mas hoje Porque eu montei o casa container Não porque eu queria montar de container Eu montei de container Porque eu não queria bater massa E era algo mais barato Que eu ganharia Então foi perfeito para mim Mas se você fosse Se eu fosse montar Nessas mesmas questões Hoje Eu montaria uma casa De telha-sanduíche De telha-sanduíche Cara Pensa aí galera Você quer montar uma casa De telha-sanduíche É que Quando eu falo isso As paredes Tudo Porque ela é o que? Dois centímetros É É um pouco mais Um pouco mais Um pouco mais Ela é uma Sabe aquelas Duas telhas e o isopor Tem isopor dentro Isso Ela já tem pintura eletrostática E aquela telha Sabe o que é uma hora? Você pode colocar um cavalete Aqui um cavalete ali E deixar ela com um vão de 3 metros E só de subir em cima dela Que ela não colapsa Ela aguenta seu peso em cima dela Nesse espaço Com um vão de 3 metros? 3 metros 3 metros As mais grossas né Tem umas que estão fazendo lata de É bem fininha Bem fininha As mais grossas Cara Você pode subir em cima aqui Não dá problema E a parede também? A parede É Se assim ela aguentou Imagina de pé assim Vai aguentar muito mais Então o que eu faria hoje? Eu Montaria uma estrutura de ferro Radiar Montaria uma estrutura de ferro Colocaria as telhas sanduíches Fica bonito Fica muito toque É que o container Fica parecido né Com o container Fica parecido Quando eu falava do container O container Hoje como a ideia do container Já está bem madura Hoje como a gente provou Que dá para fazer Uma suite de motel Lá dentro do container Hoje você fala Casa container O pessoal já sabe Que a casa Dá para ficar legal Aí eu falo Uma casa de telha Como É a mesma coisa Do container lá atrás Pessoal Puta Eu Penso no seguinte Tem isolamento térmico também Steel frame Muito caro Steel frame Eu achei caro E complexo demais Para fazer É muito treta Eu faria Uma construção Estilo Steel frame Mas a própria telha Ia ser o estrutural Para boa parte Da questão Por que No container Você tem que A caixa de ferro Você tem a caixa de ferro Você tem que colocar Isolamento térmico Pôr a estrutura De drywall E o drywall No meio Isso Com a telha O que eu pensei Não sei se dá certo Se tiver algum montador De drywall Vai e faz o teste Você pode revolucionar Isso aí Olha só Você coloca as telhas Monta todo O esqueleto de ferro Coloca as telhas Parafusa E a telha Não tem o trapézio? Sim Eu fiz um teste E o cano de 3 quartos Passa pelo trapézio Sem atrapalhar o drywall Então dá para você Parafusar o drywall Direto na telha Então cano de 3 quartos Cano de água de 3 quartos Passa Está construindo Está terminando Está sofrendo Lá com os pedreiros E eu pensei Será que não daria Parafusar o drywall Direto na telha? Porque a telha Sanduíche é cara Mas se você levar Em consideração Que você não vai ter Estrutura para drywall E que você vai Parafusar o drywall Direto na telha Qual é a diferença De parafusar o drywall Direto na telha E de parafusar o drywall Na estrutura de drywall Que a espessura É quase a mesma É quase a mesma E outra A telha tem um isopor O sol ele bate Do lado de fora A estrutura de drywall Sabe que ela ajuda Bastante Numa casa Estão no container O container ele cresce E encolhe Cresce e encolhe Temperatura O aço trabalha A estrutura de drywall Os montantes Eles tem uma elasticidade Você pode ver Que o montante Não é rígido É ele é bem leve Isso E isso evita trincas Na parede Isso evita trincas Então A telha Sanduíche Vai funcionar Da mesma maneira O sol bate Do lado de fora A telha de fora Ela pode crescer E pode reduzir Porque o isopor Vai fazer a telha de fora Crescer e diminuir Sem mexer com a telha de dentro É flexível É flexível O isopor ali É a flexibilidade Que precisa Então eu acredito Que dá certo E dá pra montar A parede drywall Direto numa telha Sanduíche Sem precisar Daquele USB De lona De não sei das quantas De não sei o que É que assim Ninguém tentou fazer ainda Mas eu No dia de hoje Se eu fosse fazer A casa container Nos preços que o container Tá Do jeito que eu tava Sem dinheiro na época Ah eu ia fazer de telha Com certeza Eu faria de telha Tem que ter coragem Eu não sei Mas eu ia fazer de telha Deixa eu te falar uma coisa A gente tá falando muito De coisas que você vai fazendo Da famosa gambiarra E na pintura Tem uma questão Eu acho que todos os profissionais Você deve passar por isso Ouvir bastante profissional Reclamando Que na verdade Você tá ensinando De uma certa forma E tal De maneira gratuita A questão do faça você mesmo O que você pensa sobre isso? Cara eu acredito Que não existe Um curso pra tudo Eu já Me deparei com situações Que não existia curso Uma delas É a casa container Eu comecei a construir A casa container E não existia um curso Na época que comecei a construir Não existia o curso De como construir A sua casa container Não existia isso Entendeu? Eu e mais outros caras Foram parâmetros Pra se hoje Se existia um curso De como construir Uma casa container Foi porque Nós apanhou Eu e mais outros caras Que é assim que funciona a vida Né? Então O faça você mesmo Querendo ou não É um começo De alguma coisa Entendeu? Então por exemplo Eu tô falando aqui Da casa de telha Com o drywall Pra falar na telha Eu não vi ninguém Fazendo isso Em lugar nenhum É uma ideia Que passou na minha cabeça Se a partir do momento Um cara começa a fazer Outro começa a fazer Outro começa a fazer Esse negócio de bombar E esse faça você mesmo Que vai gerar Um curso lá na frente Se isso der certo De uma profissão Como montar Um Exatamente Então quer dizer O faça você mesmo É muitas vezes O início De alguma coisa Né cara Então Quando a gente vê hoje Um porcelanato líquido Quando a gente vê hoje Um aspecto de grafiato Alguém Doido Né Falou Meu eu vou fazer Desse jeito Ver se tá certo Vou pôr uma areia Nessa massa Vou pôr uma areia Vou pôr uma areia Aqui Umas pedrinhas Cara E eu Esse cara Falou Meu Deus Certo Então foi o faça você mesmo Que no final das contas Gerou Os cursos E as coisas Que a gente tem hoje Verdade Foi um faça você mesmo Você falou Se não tivesse um curioso Pra fazer Se não tivesse um curioso Pra fazer Você mesmo E eu acho que o brasileiro É campeão disso daí Porque o brasileiro Sai fazendo de tudo Exato Ele não tem a ferramenta Ele faz Não tem produto Ele cria produto Quantos pintores Com curso Tudo Que descobriram maneiras Melhores de se fazer E com um tempo Essas maneiras Acabaram Sendo aplicadas No curso Né Vamos lá Ou até um fabricante Desenvolve um produto Baseado naquilo Na gambiarra Na gambiarra O cara tava com a espátula Eu vi esses dias O cara tava com a espátula Passando massa no draial Nos parafusinhos do draial Tudo passando massa Passando massa Passando massa Aí tem uns parafusos Que fica pra fora Aí lá vai o cara Pega a parafusadeira Ou pega a chave de fenda do bolso E pega a parafusadeira Teve alguém que teve a ideia De pegar a chave Philips E enfiar na traseira da espátula O bitzinho O bitzinho Cara Derreter e colocar lá Quando eu vi isso Eu achei muito fantástico Fiz até Quando eu fui fazer A casa contêiner Eu mostrei fazendo Como é que fazia A espátula com o bit Mas Cara Olha que louco Alguém veio fabricar isso aí Aí você vai ver Uma Uma empresa De grande nome Fabricando uma espátula Que o cara fez No Faça você mesmo No curso Se fudendo dois mil Ele viu que aquele jeito Era o melhor jeito De se fazer E no geral Você falou aí Que você prefere fazer Muita coisa né Você vê que a mão de obra No Brasil É ruim No geral assim De prestador de serviço Cara É ruim É ruim Você vê muita reclamação Esse cara mesmo Que mexe com vidro É um cara chato É um cara chato É o cara que vai buscar O mais caro Eu Sou um cara chato Eu sou um cara muito chato Eu Se eu for pagar Pra fazer Eu não Não importo com o valor Que vai ficar Entendeu Eu quero que o negócio Fique bom Se não eu mesmo Vou e faço Eu paro tudo E faço eu mesmo E fica Eu também Fico irritado Quando vejo um negócio Que não ficou Do jeito que eu queria Eu não choro por isso Eu chamei o pedreiro Os caras Ficam Você é louco Você é doido Eu cheguei pro pedreiro Lá em casa O primeiro pedreiro Abandonou a obra Pediu uma grana adiantada Pra ajudar Aquela história de pedreiro Pedreirista né É Tem um moleque aqui Precisa de grana Não sei o que Pagar pensão Adiantei o dinheiro O cara sumiu Deixou as ferramentas Largou tudo lá Aí veio um outro pedreiro Pra terminar o serviço dele Eu cheguei pro cara Falei o seguinte Eu não choro por isso Eu quero ver você Trabalhar feliz Eu quero ver você Vim trabalhar aqui Feliz Você vai caprichar No seu trampo Porque você tá ganhando Aquilo que você quer ganhar Se eu não poder pagar você Eu vou falar pra você Não dá Ou eu vou falar pra você Vamos tentar fazer em três vezes Nisso aí Entendeu Mas eu não vou ficar chorando Pra você abaixar seu preço Você vem aqui na minha casa Com uma cara de bunda Fazer o serviço nas coxas Falei desse jeito pro pedreiro O pedreiro falou Não Beleza Cara Foi muito bem Ele falava o valor que ele queria Se desse pra pagar Eu pagava Se não desse pra pagar Eu esperava um pouco Guardava o dinheiro O cara fez os trampos Da hora Os muros No tijolo estrutural Meu Da hora Então eu acho que Tem que ser desse jeito Eu encontrei um cara Que fez um negócio legal O dia que ele começar a derrapar Não Eu vou pra outro Entendeu O dia que ele começar a abusar demais Também Tem uns caras aqui O Leandro não chorou agora Não chorou depois O cara vai aumentando muito o preço Aí você vai procurar Um outro cara Fazer um teste Mas eu nunca vou cair Eu vou fazer um teste Ele que tá muito caro Deixa eu ver um outro aqui Pra ver se é igual O serviço Você analisa o serviço Se der Você vai Se não der Você volta no outro lá Que você tem certeza Que o serviço vai ficar bom Então Cara Eu penso dessa maneira E quando eu vou procurar Um profissional 100% Eu vou No Google hoje Ajudou bastante Você vê as estrelinhas lá E tudo Então desde um dentista Ou até mesmo Um profissional da pintura Tem que ser um Cara que manja E é difícil você encontrar Até mesmo no Google É difícil você encontrar Eu falo até pro pessoal Se você é pintor Cara Se você é azulejista Coloca a foto dos seus trampos Coloca a foto dos seus trampos Porque Abre o Instagram Eu procuro tudo Até pra instalar A máquina de ar-condicionado Esses dias Eu instalei uma De maneira super poderosa Caseira Na suíte Eu comprei Uma inverter Que ela é muito louca E é uma máquina Cara pra caramba Eu falei Não vale a pena Eu Fazer um super poderoso Caseiro aqui A outra Que eu comprei Bem baratinha Tudo bem Nós fez caseiro mesmo Mas a outra Muito chique Pra fazer Super poderoso caseiro Então vou contratar alguém Então eu fiquei Pesquisando Cara A melhor mão de obra Pra instalar a máquina Entendeu E eu fui pelo Google O cara que tinha A melhor reputação Foi o cara que eu chamei Entendeu E deu certo Deu Deu certo Deu certo A situação ficou boa Ficou legal O cara veio Analisei o cara Conversando Se entendia mesmo Do assunto Eu já deixei Parte das coisas passadas Os tubos Tinha que fazer Algumas gambiarras Também Mas tinha que ser Gambiarras profissionais Entendeu Falei Cara Eu passei uma tubulação Mas não deu o tamanho certo O cara vai ter que emendar Ele falou Não A gente solda Emenda Eu tenho a ferramenta Pra abrir o tubo certinho Pra encaixar no outro A gente faz a solda perfeita Eu faço o teste de vácuo A gente deixa rodando um dia Pra ver se vai vazar ou não Depois eu escondo Nem a LG vai encontrar E não vai nem perder a garantia Eu falei Essa é a gambiarra que eu preciso Profissional mesmo Entendeu Então o cara vai ajeitando Vai dando Certo Então eu acho que é isso que Tá difícil de encontrar hoje em dia Tá difícil O cara tem que garimpar Pra conseguir encontrar E tem gente que paga galera Tem gente que paga Que O preço não é o principal né cara Não é o principal É o serviço da pessoa É o serviço da pessoa Se o cara fizer bem feito A pessoa muitas vezes vai contratar você Você que tem um serviço mais caro A pessoa vai contratar você Porque ela já se decepcionou Com o mais barato Entendeu Que é assim que o pessoal faz Vai no mais barato E se arromba Faz um orçamento com um Acha caro Vai no mais barato Aí volta no aquele lá Pra refazer Aí quando você for Você tá cobrando mais caro Você tem que fazer pra arregaçar É Aí você vai e faz E aí essa pessoa Vai falar Pra todos os parentes dela Meu Se você for fazer barato Vai dar merda Paga um pouco mais O outro lá 300 reais mais caro 400 reais mais caro Mas o serviço fica top E aí a diferença né cara Pra pintar um muro O cara vai chamar Praticamente quase qualquer um Entendeu Qualquer um que pega um pincel E uma brocha E fala Eu sou pintor Não tem segredo Não tem segredo Vai pra pintar dentro da casa do cara Não tem segredo Entre aspas né Porque o cara foi meter tinta no muro Sem lavar É Pintar em cima do limo Dá uma semana Já tá tudo manchado Vai cagar tudo Mas assim Ainda o cara arrisca né Agora dentro da casa dele Condomínio chique aí Meu O cara vai querer contratar O melhor Não pode ter sujeira Não pode ter cheiro Não pode ter bagunça Tem que ser A pintura tem que ficar uniforme Tem que ficar perfeita né Na verdade é bom Que tem esses caras ruins né Porque a gente consegue Valorizar mais Valorizar o trabalho Mas é cara Mas é É muito louco E a casa A casa container Eu tive que desenrolar Boa parte das coisas Porque não tinha profissional Pra fazer alguns tipos de serviço E agora tá acabando Só falta Então Agora tá terminando O site do coito É a casa que não acaba nunca Estamos quatro anos Nesse projeto Caramba Tá mais que isso ainda Eu vi os vídeos lá atrás Isso Tem vídeos muito antigos O que acontece Vai muita grana né E você mora lá Eu moro lá Então a gente morou Na chapa do container Nós sentimos na pele tudo Eu ia pros Porque eu falo O super poderoso caseiro né Eu ia pros cursos de arquiteto As palestras de arquitetura Que a empresa Bancava pra gente ir E chegava lá Eu tinha mais experiência Que o O palestrante Entendeu O palestrante Tinha vários cursos Tudo Mas ele não morava Dentro do container Eu vivenciava aquilo Na pele Entendeu Então Eu tinha que erguer a mão E dar umas dicas Tipo que Não tinha em lugar nenhum Né De como parafusar De como prender Uma tática De como não O container Você não pode ficar furando O container Fura 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 toda hora É porque infiltra né Vai infiltrar água Se você furar Você tem que passar cola no parafuso Ou tem que ser aquele parafuso Com oring de borracha Tipo de telhado Então Vai fazer uma instalação elétrica Por fora do container Imagina se o cara for furar Para colocar Todas aquelas tubulações Eletrodutos Meu Vai Entraga Vai cagar tudo Cara É É Então aí Não Tem gente fazendo container preto Cara Tinha arquiteto Fazendo container preto Eu falei Eu falei É que arquiteto só vê estética Só vê Eu falei Eu falei pro pessoal Eu tive que levantar a mão Eu falei Meu Nós estava dentro de um container preto No curso O curso era dentro de um container preto Tinha uma máquina de ar-condicionado Que dava o comprimento todo do container Não sei se é 30 mil BTUs Sei que é gigante Tinha uma na frente E uma atrás Dentro de um só container De 12 metros Do container de 12 metros tem Contaí tem 2,40 2,40 A parte interna Por 12 Duas máquinas gigantes E não dava conta De esfriar o container Porque o container Parte dele Interno Estava na chapa E pintado de preto Fosco Nossa Eu falei Pessoal Loucura Ah não É que em alguns projetos O cliente acha bonito Eu falei O cliente é doido Você tem que falar pra ele Toma um guardernal Entendeu Toma um guardernal Porque os containers Refrigerados são brancos Você pode ver que tem container Verde Tem container Azul Mas não é refrigerado O refrigerado Ele é branco É É pra refletir o máximo de luz E o refrigerado Não é uma manta Que você coloca na parede O refrigerado É uma espuma expansiva Que é passado lá na China Que os caras fabricam O container Se o refrigerado Que tem o revestimento térmico Original de fábrica Tem que ser branco Porque o seu projeto lá Que tem uma manta Lã de rocha Lã de pet Ou um isopor da vida Vai ser preto Não dá certo Não dá certo Ainda mais Quando você está trabalhando Com algo que tem É Um Existe na verdade O paradoxo do negócio Ser quente já Então Quem entra na casa Quando tem Lógico Você já Já vai falando É quente Então na minha casa O povo passa frio Na minha casa Está tudo fechado Lá agora Se você for lá O solzão Tancando Você vai passar frio Lá dentro Não tem ar-condicionado Porque a minha ideia Era essa Deixar o mais frio Possível Para economizar também Para economizar Estética Ficou tão bonita Quanto a casa preta Ficou tão bonita Agora você quer pintar O container Pinta de um azul Aquele tipo Piscina Aquele verde Piscina Tão clarinha Tão clarinha Tipo na camiseta Sua assim Cara Que aí Você vai passar de ano Agora você pintar De preto A diferença Na pintura Eu pintei Uma parte Do teto De preto E pintei Outra parte De branco Vem com high tech Fiz Vem com high tech Diferença De 22 graus Nossa 22 graus É absurda A diferença E o pior é que Fica a sensação Lá a noite inteira O sol vai embora E continua Não O container Ele esfria Esse é um dos pontos Positivos e negativos Dependendo do ponto de vista Por exemplo Casa de humanaria Ventilador ligado À noite Muitas vezes Dá infiltração Na parede da casa Aí o cara Pinta a lateral Da parede Toda de preto Você viu Os caras Pintam a lateral Da casa Toda de preto Mano Aquela casa Esquenta demais Aí o concreto Ele guarda calor Então o sol bate ali Aquela pedra Fica quente À noite Ventiladorzão ligado O container não Se a temperatura Caiu lá fora Sem revestimento Sem revestimento Do lado de dentro Cai instantaneamente Se chover granizo Cara você está conversando Assim ó Começou a chover granizo A sua boca Começa a sair fumaça Já de frio É muito louco Com revestimento térmico Já não Já é Completamente diferente Com revestimento térmico Não importa O que está acontecendo Na fora A temperatura dentro É controlada Por você E por ser emborrachado Também mesmo Que fazer barulho Barulho também diminui Isso O barulho É barulhento Mas é menos Que uma telha galvanizada É lógico Que depois que você Põe revestimento térmico Você não escuta nada Eu tenho os testes No canal também Da acústica Eu tiro todas as dúvidas Então tem o teste acústico Do container lá também Onde eu mostro Vindo com a câmera Numa parte que está na chapa E eu entro no quarto Que está isolado Como eu construí Metade da casa E a outra metade Não estava construída Eu pude provar Todos esses paradoxos Eu provei tudo lá Para o pessoal Então eu vivenciei Isso na prática Então por um lado Nessa construção minha Não existia curso E o curso Foi várias pessoas Não faça você mesmo Que se existe hoje Um curso Foi toda essa galera Tentativa e erro Que criou esse curso hoje Se existe gente Vendendo curso hoje Show de bola E hoje Você olhando Dez anos Praticamente canal É Como é que está O seu trabalho Hoje Você só Depende só de Youtube Só Youtube E palestras As coisas Parcerias Então Eu tenho os parceiros Do canal A gente está com Vai entrar um quarto Patrocinador agora No canal Só que eu falo Para os meus inscritos Que eu não vivo Do patrocínio Não vivo do patrocínio Se eu vivesse o patrocínio Eu estava lascado Quem patrocina o Youtube É os inscritos Nunca Nunca Na minha realidade Não Uma empresa Vai me pagar O que eu recebo No Youtube Entendeu Então Então Sabe O Youtube Que é da hora Do Youtube É isso Então é muito difícil Uma empresa Comprar você Uma por causa Da índole Da gente Outra Porque O nosso patrocinador Principal É o inscrito Então se eu falar Para o inscrito Que isso é bom Essa água que eu estou tomando É bom E o inscrito Foi comprar E for ruim Ele se desescreve Do canal Entendeu Não é uma televisão Que o cara na televisão Falou a água Que ele quis E o seu conteúdo E as pessoas Que te acompanham Vão nessa linha Porque o cara Quer aprender Muita coisa De detalhe E tem muita coisa Que você ensina E eles confiam No que a gente fala Então Se a gente fala Que esse produto é bom O cara compra Ó Vou comprar Porque o Leandro O Leandro usa lá Ah eu vou comprar O Leandro Falou da marca tal Da tinta Eu vou comprar Porque é foda Eu vi lá Ele passou Pintou de primeira Cobriu Então o cara Ele compra Porque a gente falou E a certeza dele Porque se ele não gostar Ele vai entrar no seu vídeo Ele vai te xingar Vai se desescrever do canal E vai falar mal de você Então querendo ou não O inscrito É o nosso cliente A gente trabalha para eles Entendeu Para entregar o melhor conteúdo Para eles E se a gente decepcionar Os nossos clientes Os nossos inscritos Eles vão automaticamente A gente tem o revés disso Vão se inscrever Vão sair do canal E a gente vai perder Nossa popularidade Então quando uma empresa Chega para a gente A empresa para patrocinar Um cara no Youtube Hoje É mais difícil do que Na televisão Por exemplo Na televisão Ela vai pagar um valor x Para pôr um comercial dela Alguns segundos no ar E vai Se o produto é bom Se é bosta Se não é Entendeu Não tinha aquela câmera lá Que tinha a lente da NASA Do Juarez Tinha a câmera do Juarez lá Que financiava até Para a pessoa com nome sujo Aquela é uma porcaria E vendia Agora Imagina hoje E os caras se corrompem Eu estava falando A gente fica muito de olho Nesse negócio de propaganda Eu sou formado na área Então eu fico de olho E as vezes a gente vê Meu É 3, 4 Empresas no mesmo segmento Uma falando que é melhor No mesmo comercial De TV No mesmo intervalo Não sei o que lá Bete Não sei o que lá Bete Bete É 3 anunciantes No mesmo E todos falando que é melhor Exato Aí você fala Caramba Meu Eu Se chegasse uma câmera Daquela hoje Se existisse ainda hoje Chegasse Vou falar Leandro testa aí Cara De duas uma Falar mal Que o escrito falasse Ah mas Os caras de YouTube Não falam mal de nada É ética É ética Eu testei um produto Eu vi que esse produto É bosta Eu vou chegar pro cara Do produto e falar assim Amigo Desculpa Mas eu não vou poder Falar do seu produto Entendeu Ele não passou Nos meus testes Eu não vou Falar dele Não vou fazer propaganda dele Pronto Já era O cara segue a vida dele Se ele quer enganar os outros lá Ele engana Entendeu Aí eu só vou falar do produto Que eu acho que é bom Quando O chinês Pede pra mim testar Um produto dele Lá Eu já escolho o produto Que eu acredito Que seja bom Entendeu Porque aí a chance De eu ligar pro chinês Falar Oh chinês Esse aqui Você cagou mesmo Então Eu já vou E nem bosta Eu já vou no negócio Que eu acredito Que é bom Quando eu falo mal De alguma coisa Do chinês Foi porque eu comprei Não foi porque o chinês Me mandou Entendeu Ah o Leandro recebeu Um negócio do chinês Tá falando bem Porque recebeu do chinês Eu pedi pro chinês Me enviar aquele negócio Porque eu sabia Porque eu assisti Em outros vídeos De outros caras Outros reviews E eu vi que é bom Entendeu Pra não dar aquele negócio Pô É chato né Não vou fazer seu vídeo Com seu produto aqui Chinês entendeu E já era Então eu faço desse jeito Quando eu quero testar Um produto Que tá muita gente comprando Tanto sendo enganada Que nem o turbo Pra carro do chinês lá Um monte de gente Comprando aquele negócio Achando que vai turbinar o carro Eu comprei Pra fazer um vídeo Pra falar Galera Não funciona Entendeu Mas eu comprei Porque aqui no YouTube A gente tem uma liberdade Pra falar mal De algum produto A gente pode falar É uma rede social A gente não pode ganhar É dinheiro falando mal Desse produto E nem denegrir A imagem de alguma empresa Porque tem muita gente Trabalhando Às vezes por trás disso Isso Por trás disso Mas assim Vamos lá Você vai pegar um Um negócio Que você vai Tá vendo Que é uma enganação mesmo Entendeu O cara tá Cagando e andando Pra você É isso É um negócio Que você vê Galera assim Você pode comprar Esse produto Testar esse produto E falar assim Olha Não recomendo isso Não funcionou Não entendeu As minhas Você não pode falar Isso aqui é um lixo O cara que fez Isso aqui é um Não Não Você faz o teste Os inscritos mesmo Os caras vão falar No comentário O que você tá Com vontade de falar O pessoal que assistiu o vídeo Vai falar no comentário É uma bosta Eu li Então Muitas vezes no canal Eu faço isso Mas acontece também De você testar Aprovar E o cara E o cara Um ou outro Comentar Que é uma bosta É Pode acontecer Pode acontecer Um mau uso Ou alguma coisa do tipo Que não deu certo Pro cara Que nem A gente tava falando Antes de começar o vídeo Da Air Lens Eu peguei uma Air Lens Da Forte G Pra testar A mais baratinha Que eles tinham A mais baratinha Eu desmontei Mostrei a máquina Falei que é uma linha de entrada Não é um negócio Pra quem vai trabalhar Com isso Quem vai pintar Tem uma área em casa Que quer se virar pintando Faça você mesmo E a máquina Meu Fez o vídeo Pintando a casa Container toda Com a máquina Top Ficou a cobertura De tinta Ficou show Máquina Nem ia estar funcionando Até hoje Mas olha só Que interessante Eu fui pintar A casa da minha irmã Esses dias E eu falei Pra ela comprar A tinta mais vagabundo Que ela conseguia Porque ela ia jogar No tijolo No bloco Né E ela só queria jogar No bloco Pra deixar branco O bloco só Foi culpa A tinta mais barata Ela comprou Uma tinta barata Que não passava Pela Air Lens Então a Air Lens Ficava entupindo Entupindo, entupindo Mesmo diluindo Peneirando Mesmo diluindo Peneirando Eu peguei uma meia calça Coloquei no canto Lavei a máquina toda Na água Saia Perfeito com água Coloquei a meia calça Lá Meti na tinta Meu Entupia A tinta entrava Pau Entupia Estourou o bico Da Air Lens Abriu aquela Proteção de alumínio Abriu o bico Da Air Lens E a gente trocou de bico Mudou de bico Pra um bico Maior, menor Com leque estreito Não funcionou Até o pressustado da máquina Vazou tinta pra dentro Do pressustado da máquina Controle de pressão Que fica na lateral Até aquilo ali Danificou da máquina E sabe o que eu fiquei? Fiquei nervoso, cara Fiquei muito bravo Falei Cacete, essa máquina Tá dando problema Não sei o que lá O que eu fiz? Só de raiva Fui, peguei Uma grana Fui na casa de construção Comprei uma tinta Top Premium 450 pau Olha lá Tá 18 litros Cheguei lá Coloquei a máquina Lavei ela Pus dentro da lata de tinta Pura, pura Diz que tava lá Pum, sem diluir Sem nada Do nervoso que eu tava Liguei O negócio Perfeito De boa Ela só aceita Tinta boa Exatamente Então Pode ser Que essa reclamação Que teve da máquina Foi exatamente Esse cara Que comprou Essa tinta Vagabunda Pra aplicar com a máquina Porque quis pintar Um muro Uma área externa Grande E era só pra dar Um desbaratinho E aí aconteceu Esse fator Entendeu Então aí Muitas vezes o cara Reclamou Mas faltou pra ele Esse conhecimento Entendeu Como falta pra mim também É Aí o que eu posso fazer agora Eu posso fazer um vídeo Com essa Essa tinta bosta Tá lá até hoje Essa tinta bosta Vou pôr uns adesivos na tinta Que a tinta Na brocha vai Entendeu No rolo de pintura vai Mas na realidade não vai Então eu posso fazer um teste E mostrar Quanto Estou sentindo a tentativa Diluir Fazer de tudo Falar Galera Essa tinta não vai Então você tem que usar Uma tinta boa Uma tinta que Você pega na mão Da tinta Vagabunda Você pega outra tinta boa Não precisa ser especialista Você vê a diferença Então acho que faltou Faltou esses Entendeu Essas Então Muitas vezes Pode ser A forma de uso do cara De uso diferente Porque se a gente testa O negócio tá funcionando E outra Uma coisa interessante Do YouTube É o que? Um produto Muitas vezes Passa na televisão Que nem por exemplo A Fátima Bernardes Ela faz propaganda De um negócio De comer lá Mas ela nunca comeu A lasanha Congelada Ela não come Aquela lasanha Congelada Ela fala Da lasanha Congelada Mas ela não Eu quero ver Com um microondas No estúdio Fazer a lasanha E comer Ela vomita Com aquela lasanha Porque o estômago Dela não tá preparado Pra isso Nós Nós comem Nós comem Mas o estômago Não tá preparado Pra ela regurgitar No YouTube No YouTube A gente usa o negócio É A loja do mecânico Me manda um produto Cara É um Tá no quadro de ferramenta Eu tô usando Eu vou fazer um projeto Eu tô usando Os caras me mandam Uma maquiagem de solda Eu tô usando Então o inscrito Ele vê o vídeo do unboxing O vídeo teste Que a gente faz Um vídeo muito louco De teste E depois ele vê aquilo No canal No dia a dia No dia a dia Do cara Então se fosse ruim Ia dar pau Ia dar pau Você acha que o Zezé De Camargo Luciano Compra na Marabraz? Nem ferrado Não aguenta três mudanças Nos guarda-roupa Mas é foda Mas é isso mesmo Agora O YouTube Ele traz isso aí O YouTube Traz mais Veracidade Tem os caras enganando Tem Tem os vídeos De energia infinita Tem os vídeos De energia infinita Que o cara Põe um imã Duas velas de carro E acende uma lâmpada Tem os caras agora Com as ideias De ganhar dinheiro Pela internet Você ouvindo Música Ganha dinheiro Ouvindo música Papo de vagabundo Tem uns comerciais Que eu dou muito risada Como você tem um CNPJ E não ganha Cinquenta mil reais Por mês Só vai tomar No seu ramicó Mas assim A galera Você vê Que esses vídeos Que tem Do energia infinita Por exemplo Tem milhões De visualizações O cara está ganhando dinheiro Com aquele vídeo Só que ele não tem Prestígio nenhum Ele não tem Prestígio nenhum E por que Não funciona Galera Ah Leandro Será que funciona Energia infinita O cara pôs a cara dele No vídeo Vocês viram A cara do cara No vídeo Se vocês não viram A cara do cara No vídeo Não funciona Porque se o cara Não teve coragem De colocar a cara dele No vídeo É porque não funciona Porque a gente tem Uma reputação É Eu estou gravando O vídeo aqui Mas chegando na rua Os caras me conhecem Se eu falar que isso aqui É bom E for uma merda Chegando na rua Os caras me xingam Chegando num evento Que a gente vai Pô meu Você falou que aquela Porcaria era boa Aquela merda É desse jeito A gente não é Rodrigo Faro A gente não é Silvio Santos Que anda com segurança Não A gente vai no mercado Comprar Para tomar uma tomatada Dois palitos É Na cesta de verdura Encontra muito assim Vai no mercado Encontra Encontra cara Agora a gente está Encontrando direto Agora aparece gente Em tudo E a gente faz Uns vídeos perigosos Explodindo Bujão de gás Teve uma vez Que o cara chegou Tomando choque Cara gostei do vídeo Que você explodiu Bujão de gás O cara chegou para mim Na sessão de fruta O vídeo explodindo Bujão de gás Eu falei É mesmo cara Legal Comecei a conversar Com o cara Falei Então eu sou Sargento Agora você é preso Ferrou Aí veio um velho Que era uma patente Mais alta que ele Ainda cara Pô Eu falei Agora feio Eu assisto você Eu vi o chuveiro Falei mano Então quer dizer A gente faz vídeo Tirando racha Testando turbina Do chinês Tem policial Que assiste nossos vídeos A gente faz o vídeo Levando um monte de tranqueira Em cima do carro Cara Teve uma vez Que eu fui comprar Dallayol Cimentício Ela levou mais de 500 quilos Em cima do carro Chegou no caminho Estourou o suporte Do carro Os Dallayol Começou a deslizar Tudo para o canto Cair na rua A gente teve que parar O carro Para descarregar O Dallayol Parou um policial Do nosso lado Pô meu Assista os seus vídeos Cara Ao invés de dar multa Peguei o autógrafo Parado no ponto de ônibus Carregando Então é muito louco Eu acho legal Os seus vídeos Cara Que você consegue Reter a galera Igual eu estava vendo Um esses dias Meu Você foi de manhã Para chamar um Acho que um serralheiro Um cara que vende Um monte de peça lá Você ficou esperando O cara lá Abrir a loja dele Lá Porque Não vou ficar esperando E o vídeo rolando E você lá Esperando E tal E a galera assistindo E eu assistindo Também E a gente vai contando História O cara Estou assistindo O cara conversando Batendo papo Esperando na loja abrir Mas é muito louco Cara É muito louco A gente foi para Capitólio E a gente foi a serviço Gravar uma fábrica De fechadura Muito louco Quem quiser assistir o vídeo Eu mostro o processo De fabricação de chave De tudo E aí eu falo Vamos para Capitólio Capitólio é interior de São Paulo? Minas Gerais Minas? É Onde aconteceu Infelizmente a gente só lembra Do lugar Vendo da tragédia da lancha Da pedra Que caiu em cima da lancha Infelizmente A gente só lembra de lá Por causa dessa tragédia Pode falar que era o Mar de Minas O Mar de Minas Mas assim Chegamos lá Ninguém conhecia a gente A gente foi ficar no hotel Que ela pesquisou Estava lá de boa E aí a noite A gente A gente foi Aproveitar a piscina aquecida Que tinha Vamos pagando hotel Nós temos que aproveitar tudo E aí fechou o restaurante Não teve nós de jantar Aí a noite Bateu uma fome Nós fomos na recepção Ver se tinha um salgadinho Para comer Aí conversa vai Com o cara da recepção Ela tirou umas fotos Do céu à noite O cara da fotógrafa Aí pronto Aí conversa vai E conversa Falamos que tinha Canal do YouTube E tudo Aí os caras falaram assim Meu, é o seguinte Aqui em Capitólio Depois que aconteceu A tragédia da pedra Cair em cima da lancha O pessoal acha Que aqui só tem pedra Que cai em cima da lancha Então o pessoal acha Que vai vir aqui Vai chegar Tem um passeio de lancha Nós vamos passar onde? Nas beiradas das pedras O pessoal só acha Que tem isso E chega de barco Só entra de barco Só entra de barco Na cidade Então Ele falou assim A gente está precisando Que é de divulgação Para mostrar para o pessoal Que Capitólio Não é só isso Caiu o movimento dos hotéis Nossa Tiveram que mandar a gente embora O turismo da região Parou Estacionou o turismo E O lugar é muito lindo Aí os caras falaram assim Meu Eu vou conseguir para vocês Uns passeios 0800 Vocês gravam uns vídeos para nós? Claro Falaram O que? De graça Tem gestão na testa, cara Nós gravamos Vai até embaixo da pedra Se você quiser Aí eu Posso divertir a testa Fazer um teste Meu Bora Falei Bora Meu, que lugar lindo Maravilhoso A gente gravou tudo isso aí Gravamos tudo isso aí E No canal Tem a galera que curte mecânica Tem a galera que curte elétrica Tem a galera que Entrou por causa de uma pintura Que a gente fez no container Ou entrou por causa da máquina Lavar roupa Por causa do carro Por causa da moto cabrito E no final Todo mundo está assistindo Nós lá em Capitólio Mostrando o lugar O rolê muito louco E falando para a galera Vem Que custa tanto Dá para você Parcelar no cartão Olha que da hora A gente tem que Distrair a cabeça E o pessoal assiste também Então o nosso cara vai A sua esposa aparece também Aparece 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 Então, cara Muito 10 Muito 10 Pedi para ela aparecer aqui também Dá um oi, né? Ah Aline, né? É Aline, né? Aline Aparece aqui Dá um salve aqui, Aline Pessoal É, pode levar o café A mulher estava comigo lá Beleza Olha o microfonei Tudo bom? Fazer um café Que vergonha Já foi Já foi Já sopa Mas é muito louco isso aí Então é aleatoriedade, né? Os caras falam assim Puts, querido Na verdade o pessoal acompanha você, né? Pelo carisma Pela forma É os curiosos, né? É É os curiosos Então Como você falou O cara viu Sinalizou lá Chegou vídeo novo Ele não vai assistir agora, né? Você falou Isso Tá no ônibus Não vai assistir agora Vou chegar em casa Vou no banheiro Tomar uma água Fazer uma pipoca Fazer uma pipoca Porque o vídeo tem uma hora Então ele sabe Pô, o vídeo tem uma hora Então eu tenho que me preparar Para assistir esse vídeo, né? É a Netflix Isso E a gente Por mais que a gente esteja Cabeça baixo Por mais que a gente esteja chateado A gente tem que Esquecer tudo Quando ligar a câmera A gente está falando Com o nosso público Nossos problemas Meu Esquece Aquela hora Não é mais a Entendeu? É que nem Tem até um ditado lá Que o cara chegava Saia da firma, né? Antes de entrar em casa Tinha uma árvore Que ele tirava a folha da árvore E jogava no chão Toda vez que ele passava Tirava uma folha da árvore E jogava no chão E aí um dia perguntaram para ele Por que toda vez que ele chegava do serviço Para entrar na casa dele Ele pegava uma folha da árvore Arrancava e jogava no chão Ele falava que é o seguinte Aquela folha que ele tirava da árvore Representava todos os problemas Que ele teve na empresa dele Brigou com o chefe dele Todos os problemas Quando ele pegava Que ele jogava no chão Ele esquecia aquilo lá Ele estava lembrando Na cabeça dele Que ele ia entrar em casa Sem estar nervoso Com alguma coisa Que aconteceu na empresa Para não brigar com a mulher Para não brigar com as crianças Então no YouTube É a mesma coisa A gente vai ligar a câmera Por mais chateado que a gente esteja Uma coisa que deu certo Que não deu certo A gente tem que passar A melhor energia possível Para o nosso telespectador Porque o cara está chegando Do serviço cansado Para assistir um vídeo da gente Entendeu? Então no meu vídeo Não tem vídeo Se fazendo de vítima Não tem vídeo De Estou desanimado Estou cabido Não tem nada disso Não tem direitinha Não É galera Bola para frente É nóis É desse jeito E vai embora Entendeu? Tem uns vídeos que eu reclamo Tem uns dois vídeos No canal que eu reclamei Muito dos vídeos Bosta do YouTube Então tem uns vídeos reclamando Caramba Eu não explodia nada no canal Na verdade Eu comecei o canal Explodindo uma coisa Mas A gente não explodia as coisas Não explodia Ninguém sabia que nós Explodia nada Explodia mas não filmava Aí Eu vi um vídeo De um cara Que pôs uma bomba Dentro da geladeira Explodiu a geladeira lá E conseguiu Um milhão Dois milhão De visualização E eu fazendo um vídeo técnico Vídeo Foda Zica E consegui ali Cem mil Cem cinquenta Tá bom Olha Tá bom Mas o cara conseguiu Três milhão E não gastou nada Cara Ele foi na casa de rojão E comprou uma bomba Pôs uma geladeira Falei Não Vou fazer uma bomba Aí eu fiz um vídeo Um tempo antes Eu fiz um vídeo E falei pros caras Meu O que O cara faz E não sei o que Eu vou ensinar esses caras A fazer bomba Se é vídeo que bomba Se é o vídeo de bomba Que bomba Vamos bombar mesmo Mas eu vou fazer um negócio O que eu fiz Cara Eu fiz uma panela De seis milímetros De espessura De ferro De aço E coloquei óleo de comida Nessa panela Uns quatro Cinco litros de óleo de comida Aí Embaixo da panela Eu fiz uma espiriteira Né Pra acender lá E essa espiriteira Com dois litros Lá de tinta Com dois litros de álcool Dentro E aí fiz Uma base De trilho de trem Pra apoiar a panela Uma base De trilho de trem Coloquei um isopor Lá na frente Pra tampar o vento Liguei o fogo E deixei queimar Quando o óleo esquentou E pegou fogo De tão quente A gente pegou Uma bola de morteiro Um morteiro De três polegadas Só aquele Aquela de bomba É E eu Fritei A bomba Porque tudo que Frita é mais gostoso Por exemplo Você vai comer um sonho Você vai pegar um sonho Um sonho assado Na padaria É um gosto O sonho que é frito Você não sabia Mas o sonho Ele é frito O sonho O pãozinho do sonho O frito é bem mais gostoso É Bem mais gostoso Frito Você vê a gordura Eu falei Uma bomba frita Vai ser muito mais gostosa O queijo frita É muito Muito melhor Tudo que ser frita Fica melhor Aí eu falei Pô Vou fritar um morteiro Né E Porque eu vi no Mickey Buster Um teste que eles fizeram Que você pega água Joga no óleo Você sabe que faz um Um always Óleo quente Pegando fogo O cara joga água Bola de fogo De não sei quantos metros de altura Resumindo a história Quando a água entra no óleo Ela se expande A tal maneira Que ela espalha esse óleo Em várias partículas E esse óleo inflama no ar Porque já está muito quente E pega fogo Então resumindo a história A gente tem que pulverizar o óleo Para conseguir aquele efeito Muito louco De bomba atômica Eu falei Pô A água já pulveriza bastante o óleo Né Imagina você jogar uma bomba lá dentro Né Que a água expande Numa certa velocidade Quando ela cai no óleo Quente A bomba A pólvora É muito maior A expansão da pólvora Por isso que eu fiz essa panela Poderosa Para aguentar essa explosão E aí a gente fritou esse morteiro Cara Foi um vídeo especial De 500 mil inscritos Meu Fez uma bola de fogo Cogumelo assim Muito louco Ilumina a rua toda Na câmera lenta Você vê a rua toda iluminando Um barulho desgraçado Na vila Fiz na vila E o medo da polícia chegar De dia é isso? De noite De noite De noite Só que como foi uma explosão só O cara não sabe o que está acontecendo Porque imagina Você está dormindo Né Se você acorda com a explosão Você acorda e você escuta Metade da explosão Você escuta o eco dela Porque a explosão mesmo Foi o que te acordou Então não deu problema Não deu pior Aí a galera gostou Né A galera entretou Só que como o negócio Ficou perigoso Mas ficou tão perigoso Tão perigoso Porque a geladeira do cara Explodeu a geladeira E morreu nisso Mas o meu negócio Chegou num nível Tão perigoso Que a galera Começou a denunciar A galera do YouTube Começou a denunciar Os próprios inscritos lá Mais no telinha Estavam denunciando nós Aí o vídeo Perdeu o alcance Porque ficou perigoso demais Mas a galera adorou Né Mas não tive Milhões de visualizações Se fosse só a geladeira Acho que Aí eu falei Putz Aí o pessoal Não Agora vai ter especial De Quinhentos Seiscentos Setecentos E aí a gente falou Vamos fazer um especial De setecentos mil Né A gente esperou Mais cem inscritos Quase duzentos Para fazer especial Beleza Vamos explodir Um bujão de gás Só que eu falei Eu quero fazer Uma explosão Que ninguém fez Uma explosão Que ninguém fez No YouTube Você trazer material Novo para o YouTube É complicado Até mesmo Na parte técnica Porque no YouTube Tem quase de tudo já Então É essa outra vantagem Da questão Daquela primeira pergunta Sua do tempo do YouTube É isso que vai fazer O YouTube durar mais tempo Porque tem Sempre pessoas Colocando Alguma coisa nova Seja para a parte Bosta do YouTube Que só coloca lixo Vai ter sempre alguém Tentando colocar Alguma coisa diferente Na banheira Para mergulhar dentro Nutella Gelatina E não sei o que Bolinha de gel Como tem na parte técnica Vai ter Então vai ter Vai ter gente Colocando Na parte técnica Alguma coisa Mais e mais E mais e mais Técnica Então tem esses dois Lados da moeda Tem gente Contando segredos De profissão Vai chegar uma hora Que vai ter que Começar a contar segredos É muita informação É muita informação Então o YouTube Só vai crescendo Por causa disso Acredito que por isso Ele vai ficar Mais tempo No ar Se a gente Não migrar Para uma outra Plataforma Mas aí vai ter Que migrar mesmo Mas assim Eu falei Eu vou fazer algo Que não tem no YouTube Como que o pessoal Explode botijão de gás Dá um tiro no botijão Aí o botijão sai voando Sai girando Põe uma bomba no botijão Aí a bomba explode o botijão Eu falei Eu quero explodir o botijão Por ele mesmo Ele mesmo Ser a bomba Certo? Só que não é fácil Explodir um botijão Eu sei porque eu tentei Então eu fiz o primeiro vídeo É aí que surgiu O curso se for dentro de 2000 Que aí vem o professor Jota Do curso se for dentro de 2000 E ensina como funciona Um burjão de gás Igualzinho o telecurso Tem a abertura Do telecursos Tem a abertura do telecurso E aparece o professor Jota É difícil fazer o professor Jota Então o professor Jota Apareceu duas vezes No canal até hoje Porque o professor Jota Fala técnico É técnico, cara O professor Jota Você pode colocar ele Para passar no telão No Senai Entendeu? Que ninguém vai falar assim Esse cara não é um professor Entendeu? Porque é zica demais O professor Jota é foda Depois você assistiu Do botijão lá Você vai ver o professor Jota É demais Eu gostei Cara O professor Jota explica Como que é fabricado o botijão Como funciona o gás GLP Qual é a densidade do gás Quando o gás vaza O que acontece com essa casa Quando ele vaza Ele desce Ele sobe Como que o gás trabalha Dentro do ambiente O que explode Que não explode o botijão Que explode a casa Que explode O botijão nunca explode Pode ir lá onde explodiu Na favela pegou fogo Explodiu o botijão Não explodiu o botijão Explodiu o barraco O botijão está inteiro Está inteiro Você pode jogar o botijão De alturas absurdas Você pode amarrar o botijão No seu carro Sai arrastando na rua O botijão não explode É super seguro Tanto que eu coloquei O botijão no carro E fiz o carro movido A gás GLP Porque o carro É movido a GNV Antigamente O pessoal usava GLP Que é gás de cozinha Eu fiz o carro funcionar A gás de cozinha E eu falei Quanto que faz O quilômetro por burjão O que acontece Com o botijão Todos os tés Eu ensino a instalar Um kit GNV Para pôr o GLP Resumindo a história Assim Até mesmo no carro Não é perigoso Isso é gambiarreia Não é gambiarra A nível máximo Nem mesmo no carro O botijão é perigoso Porque os carros Que explodiram Com o burjão de gás Foi os retardados Que foi abastecer O burjão Você pode ver Que o carro Só explode no posto Carro Mesmo com GNV GLP Seja gambiarra Que for Ele só explode No posto Ele não explode Em colisão Não explode Na estrada Só explode no posto Entendeu Erros No abastecimento Erros Nas preventivas E corretivas Que teriam que ser feitos No sistema E outra Gambiarra Que colocar o GLP No lugar do GNV É uma gambiarra Explosiva Se o cara for no posto Ele vai explodir o carro Mas o botijão É super seguro Tanto que você pode Carregar ele dentro do carro Você pode pegar um botijão Daqui E ir para Mato Grosso Com o botijão No porta-mala Sofrer um acidente No meio do caminho Que o botijão Não vai explodir Super seguro Super seguro E eu provo isso No canal Explodindo o botijão Então eu te mostro Como funciona o plugue fusível A válvula Que faz o alívio Do botijão No caso de um incêndio E aí a gente Vai O segundo vídeo O vídeo da explosão O primeiro vídeo É muito legal Tem que assistir o primeiro vídeo Precisa assistir o segundo Que o primeiro vídeo Tem informação técnica Do negócio O segundo vídeo É explosão Aí é informação técnica De como explodir Mesmo o botijão Então eu modifico O botijão Para conseguir explodir ele Faço a transferência Do gás 100% Eu explico Qual é a lógica De fazer 100% Transferência E eu transfiro Para o botijão Modificado O botijão zero Encho de gás O modificado E a gente vai Para o meio do nada Explodir esse botijão E eu faço uma forja Para explodir o botijão Para explodir o botijão Só na fogueira Ele não explode Mesmo modificado Ele não explode Na fogueira Você tem que pegar O botijão Fazer uma forja Atingir temperaturas Maiores de mil E poucos graus Para que o botijão Vem explodir E para conseguir isso Eu tive que usar 30 quilos de carvão Para acender a forja Eu tive que usar Um assoprador Quantos tempos Para fazer o botijão Eu tive que levar Uma bateria de caminhão Para o meio do mato Com inversor Para poder ligar Um aspirador No modo reverso Para assoprar ar Para dentro do tambor Para inflamar o carvão Para atingir a temperatura Conseguir explodir o botijão Nossa E a gente fez o cálculo Da expansão do gás E conseguimos calcular Com precisão Quanto tempo ia demorar Para o botijão explodir E aí A explosão no canal Uma bola de fogo Muito louca Resumindo a história Tem pedidos Nos comentários Tem pedido do bombeiro Pedindo um vídeo Para o curso de brigadista Eu falei Cara Esse vídeo É de fins acadêmicos O Youtube Não pode tirar do ar O vídeo desse Ele pode tirar O alcance do vídeo Que foi o que aconteceu Tirou o alcance Porque o vídeo Ficou muito perigoso Então tirou o alcance Só que É um vídeo De fins acadêmicos É um vídeo Que a gente está ensinando Ensinando e mostrando De maneira controlada Que é uma explosão De brigadista Então eu falei Para o cara Você faz o download Do seu vídeo Você corta as partes Que você achou Mais interessante E vai dar seu curso A ideia é essa mesmo Legal isso Muito louco Muito louco Agora o pessoal Agora o pessoal Quer uma explosão De um milhão De inscritos Eu não sei O que eu vou fazer Show de bola Deixa eu pegar a canetinha Ali Quero que você Olha cara Fica muito louco Fica muito louco Futsgrila Tem uma assinatura Da hora Aqui Cara Tô aqui Assina aí Põe É Põe a digital Né É Cara Muito 10 Vai puxar Para cá Onde você quiser Quiser Pôr para cá Depois eu vou vender Esse painel A data Hoje é 5 e 7 5 e 7 Ah 20 e 2 Show Leandro eu quero agradecer Mais uma vez Você ter vindo de lá Se nós for falar O dia todo Marcar outro dia Trazer mais uma galera Aí Cara Tem Tem uma Uma galera doida Do youtube O torneiro lá Também Gente boa Pra caramba O passarote Também é legal Depois Passarote Eu não conheço Ainda Passarote Tá aqui perto Eu mando São Bernardo São Bernardo É pertinho Pessoal vai conhecer O passarote Pessoal vai comentar Aí O passarote Ele visita Ferro Velho E Ah Tem uns achados Dele Que ele acha Vários bagulhos Ferro Velho E ele mexe Com uma É usinagem Ele trabalhava Com usinagem Hoje trabalha Com o youtube Mas até Vende umas máquinas Usinagens Mas ele manja Mais isso aí Top 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 Dá uns parabéns Pelo seu trabalho Cara Manja demais Não é à toa Esse sucesso aí Uma simpatia Enorme Parabéns aí Pela equipe Quem manda na verdade É A mulher é o financeiro Cuida de tudo Com todo o projeto Que a gente for fazer Até a caixa de noia Que a gente fez Eu fiz uma caixa De noia High end High end High end E aí Até os custos lá Teve coisa que não deu Para comprar não Ela não deixou não Bom Desejo todo o sucesso Do mundo Para vocês aí Que Deus abençoe Se quiser mandar um recado Para a galera Cara É um prazer imenso Estar no canal Um prazer imenso Muito obrigado Por ter deixado Eu entrar na casa De vocês Galera Que Deus abençoe Todo mundo Valeu demais Por curtir esse cara Curte, compartilhe Se inscreva no canal Se você não é inscrito Você está perdendo Cara Você ficar inteligente E ficar zica das galáxias E acompanha o canal também Letra J É E se quiser passar no canal Letra J Achou que vale a pena Vale a pena Seguir esse doido aí O canal Letra J Você acha nós Show de bola Galera Obrigado mais uma vez Pessoal Comenta aí Compartilha O nosso conteúdo A gente espera aí Que alcance Muitos profissionais É sempre bom A gente agregar Conhecimento Experiências de vida Mas de uma certa forma A gente também soma Tudo que a gente pega De informação Como a gente falou aqui Vai somando Vai agregando Para a nossa vida Para o nosso dia a dia Espero que tenha Agregado para vocês também Beleza? Tamo junto Um abraço E bora aprender juntos Valeu pessoal Até mais Tchau 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 Tchau